A partida foi válida pela 12ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Os gols foram marcados na segunda etapa e quem abriu o marcador foi Boni aos 5 minutos. Logo depois, Romarinho ampliou e no minuto seguinte Cauê fez o terceiro. No final da partida, Cauê fez o segundo dele e o quarto do time da casa, fechando a goleada em 4 a 0. Com a derrota, o Marreco saiu da zona de classificação e o próximo compromisso é contra o Corinthians, na próxima sexta-feira.